Fala galera bacana! Neste vídeo eu vou te ensinar a como criar um logotipo utilizando grids personalizados. Se você tem interesse e quer saber mais, fica comigo até o final e pode até sinalizar aí, deixando o seu like, o seu comentário, se você quer que eu traga mais conteúdo como esse aqui para o canal. Lembrando a você que o canal se dispõe de mais de 1500 vídeos, só segmentado aqui na área do design e você pode desfrutar de tudo isso. Já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nada aqui do canal. Eu vou começar aqui este vídeo utilizando a ferramenta mão livre para criar o grid. Eu vou clicar e com o shift eu vou criar uma linha reta na vertical. Agora eu vou utilizar uma técnica de cópia, que é o que? Eu clico, pressiono shift, arrasto a linha para a posição que eu desejo e dou um clique com o botão direito sem soltar o esquerdo e aí eu solto tudo. Agora eu aperto o ctrl R ou seguro o ctrl R para fazer várias repetições. Após as repetições feitas, eu vou simplesmente clicar aqui sobre uma dessas alças e com o shift pressionado eu vou puxar para cima. Puxei para cima, eu posso dar um ctrl G para agrupar. Agora sim, eu vou clicar e vou rotacionar com o ctrl pressionado aqui mais ou menos no ângulo de 30 graus. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o inverso vou trazer aqui para o ângulo de 330 graus. Agora sim, eu vou voltar o meu objeto para a posição normal e eu vou ter exatamente esse grid aqui. Esse grid é bem legal e ele tem um formato de uma estrela, que é bem diferenciado. Veja agora o quão interessante é que você pode utilizar em conjunto a ferramenta de preenchimento inteligente. Essa ferramenta, como o próprio nome já diz, ela faz preenchimento inteligente. Ela consegue identificar o espaço vazio e ela consegue preencher aquele espaço com uma cor. Para você adicionar uma cor a essa ferramenta e ao seu preenchimento, você vai vir aqui na barra de propriedades com a ferramenta selecionada e vai escolher a cor. Feito isso, você pode fechar. Caso você queira utilizar o seletor de cores para buscar uma cor específica, você pode simplesmente utilizar o conta gotas. Voltando aqui, eu vou começar agora a preencher alguns quadros, para que eu possa, de fato, obter aqui uma logo bem interessante. Eu vou começar preenchendo aqui, vou preenchendo, chegou aqui eu paro, faço isso, preencho aqui. E olha só que facilidade eu estou fazendo aqui um R com a letra inicial do meu nome. Olha que bacana, você consegue fazer diversos estilos de letras aqui dentro, só utilizando um grid como esse. É bem fácil, né? Eu posso continuar para gerar algum retoque, eu posso continuar preenchendo, falando que eu quero mais reto aqui, eu quero mais preenchido aqui, então eu posso fazer isso tranquilamente. Tá legal? Olha, se eu quiser tirar um dos quadros, eu venho aqui e simplesmente tiro. Eu quero agora fazer um preenchimento aqui em cima, uma espécie de coroa. Então, logo, eu posso clicar aqui, vamos lá, eu vou clicar aqui, e eu consigo fazer isso tranquilamente. Então, veja só, consegui preencher, é que eu já formo uma coroa. Não está retinho, não está na posição que eu quero, mas eu posso selecionar e tirar daqui. E agora sim eu consigo trabalhar aqui fora. Está vendo que eu tenho algumas linhas aqui? Pois é, nós vamos selecionar tudo e vamos soldar. Ó, não ficou legal, né? Podemos então tirar aqui o contorno, e olha só como vai ficar, vai ficar dessa forma aqui. Se você depois quiser modificar isso aqui, você pode também utilizar um preenchimento vazado, e pode preencher, depois de você utilizar a ferramenta Excluir Segmento Virtual, você consegue preencher isso aqui, ó. E aí ele vai se transformar em uma forma única. Faz o preenchimento inteligente, e aí você já tem uma forma unificada. O mesmo você vai fazer aqui. Tira o contorno, tira o preenchimento, deixa o contorno, e aí você corta, corta e preenche. Essa é a lógica, agora é só você tirar e tudo certo. Pode excluir esse restante. Fizemos isso, vamos só posicionar, certificar de que vai ficar aqui no meio. Então eu vou puxar aqui uma guia, deixo basicamente aqui, e vou puxar aqui para o centro. Ó, para ficar bem ao centro, você pode também marcar alinhar a diretrizes, e agora sim fica bem ao centro. Vou tirar aqui esse contorno, né, e vou até levar a coroa um pouco mais para cima com o Shift pressionado. Bom, posso ir levando ela, deixando ela na posição que eu quiser. Vou tirar aqui o meu grid, vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo, preenchendo aqui eu vou colocar uma cor, então vamos colocar aqui essa cor, vou colocar, deixa eu colocar aqui uma cor, essa cor ou essa cor, vou colocar aqui de amarelo, dou um Ctrl G, pressiono a tecla P, e vou aumentar com o Shift pressionado. E aí vai ficar assim. Vamos aumentar, e aí sim eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, e vou digitar aqui um texto. Vamos colocar o meu nome, né, Ricardo. Coloco uma cor mais clara, escolho aqui uma tipografia, escolho uma tipografia, vamos escolher essa, posiciono aqui, inclusive eu posso trabalhar o espaçamento, e aí ó, venho aqui, trago para baixo, vou diminuir, e aqui eu vou colocar o logo do Dime. Vou centralizar, venho aqui, ó, coloco ao centro, e vou controlar o espaçamento, posso controlar tanto o espaçamento, que já está aqui entre o espaço, né, entre as duas palavras, ou entre a própria, os próprios caracteres, né, então vai ficar basicamente assim. Vamos trazer um pouco mais para baixo, eu posso, inclusive, trabalhar mais aqui na tipografia, deixando o peso um pouquinho maior ainda, utilizando aqui um black, ó, calma aí, isso, utilizando um black, e aqui embaixo, eu posso deixar essa tipografia mesmo. Vou agrupar tudo, vou pressionar a tecla P para ir para o centro, vou pegar aqui, fazer uma cópia, e vou colocar um branco do lado, pego aqui, esse texto, agrupo, dou um control C, um control V, coloco tudo nessa cor, e jogo para o lado, ou posso pressionar shift, seleciono aqui, o quadro, aperto a tecla C, a tecla E, e tudo certo. Olha só como fica bacana, como fica divertida, realogo, né, fica bem legal com essas formas, e você consegue desenhar aí, qualquer letra, utilizando esse grid. Claro que existem outros grids, eu posso trazer aos poucos aqui, para que você conheça um por um deles, tá? Nós vamos passar a trabalhar também, um pouco mais com grids. No mais, eu quero agradecer aí, a oportunidade de estar mostrando isso para você, lembrando sempre que, este logo aqui, é um logo simples, mas que você pode modificar, você pode brincar um pouco mais, né, você pode criar aberturas, fazer diversas coisas aqui, dando intenções diferentes, ao seu grid, então, a sua logo, né, ao seu ícone. Então, brinque bastante, deixe aí a criatividade fluir, aproveite essas aulas, para você aprender, já nos segue aí, já se inscreve no canal, para você não perder nada, né, nos segue também lá no Instagram, coresnake__oficial. No mais, só agradecer, meu, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Forte abraço! Forte abraço, O que é isso?